Bom galera, se você tem interesse em comprar alguma conta de GTA 5 Online e quiser colocar dinheiro na sua própria conta, é só entrar em contato com a GDMods, beleza? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadojo e galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA 5 Online E esse vídeo galera, vai ser ensinando a galera que está iniciando o GTA 5 Online como ganhar uma boa grana e subir mais rápido o level da conta aqui no GTA 5 Online Como vocês sabem, eu trago bastante conteúdo para a galera que está começando, que está iniciando o GTA E também, de vez em quando, eu trago alguns vídeos para a galera que já tem muito dinheiro Mas eu gosto de focar mais no pessoal que está começando, pois é a galera que precisa mais de ajuda aqui no GTA 5 Online Que não tem muito conhecimento no jogo, fechou? E esse vídeo que eu vou trazer para vocês, é um vídeo bem simples, onde vai ajudar muitos de vocês que estão começando no jogo, fechou? Se você é novo meu jovem, não é inscrito no canal ainda, não esquece de escrever, ativa o sininho das notificações Lembrando a vocês que todos os dias tem live lá na plataforma roxa E essa semana vai ter um sorteio de 100 reais, com uma conta de GTA, com basicamente 200 milhões na conta Então, se você quiser participar, link da plataforma roxa aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Bom galera, o que a gente vai fazer aqui é bem simples, a gente vai apertar Start Em GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar Vamos vir aqui em Missões, vamos procurar a missão Pirando no Pi É liberada a partir do level 6 Level 6 é bem para iniciante mesmo, dá uma boa grana e é bem fácil de você fazer Procurar aqui Pirando no Pi Bom galera, esse serviço aqui que a gente vai fazer, ó Pirando no Pi, você vai clicar nele Vai jogar Isso aqui você pode fazer solo, não precisa de ajuda de ninguém E é bem simples de você fazer Agora eu vou passar uma dica aqui, que você precisa fazer Essas dicas que eu vou fazer para você ganhar o máximo de dinheiro e o máximo de IRP Beleza? Aqui em dificuldade, ó, você coloca difícil Dificuldade difícil Confirma definições Aqui em organização de partida, você pode deixar fechado Se você quiser convidar amigo, você pode convidar, mas dá para você fazer sozinho E agora galera, a partir do momento que você apertar para jogar aqui Você vai ter que ficar no serviço no mínimo 12 minutos Vai apertar para jogar, ó Vai ver que vai carregar o serviço Carregou o serviço galera A partir desse momento agora, é muito importante você ficar no mínimo, no mínimo de 12 a 15 minutos Para você ganhar o máximo de dinheiro que o serviço vai te pagar Tipo a missão vai te pagar Se você ficar menos de 10 minutos, menos de 12 minutos, você vai receber menos Se você ficar acima de 12 minutos, você já vai receber o máximo que a missão vai poder te pagar Não adianta você ficar 30 minutos, 40 minutos, não vai adiantar Passou de 12 minutos, já é o máximo que ela vai te pagar Se você ficar 20 minutos, você vai receber o mesmo dinheiro que você vai receber se você ficar de 12 a 15 minutos Se você ficar 1 hora, você vai receber o mesmo dinheiro Então, passou de 12 a 15 minutos, já vai ser o máximo que a missão vai te pagar Se você ficar menos do que isso, você vai receber menos dinheiro Fechou? Agora, galera, eu vou pegar um carro Vou sair aqui pra fora e vou marcar onde a gente precisa ir Pra fazer a missão Bom, galera, saí aqui fora Agora aqui é bem simples de fazer, ó Você vai abrir o mapa Em qualquer lugar do mapa que você tiver Vai marcar essa bolinha que está em verde Aqui, ó, tá vendo? Aí é só você ir até lá Eu vou cortar a viagem, galera, porque tá um pouquinho longe E assim que eu chegar lá eu volto e mostro pra vocês O que você tem que fazer chega lá, beleza? Bora lá Bom, galera, voltei Cheguei aqui Aqui é bem simples, galera Basta você vir e parar o carro aqui em qualquer lugar Embaixo desse coisa, ó Vai se posicionar aqui, vai pegar qualquer arma que você tiver Eu gosto de usar pistola Não sei nem se eu vou ter uma pistola nessa conta aqui Mas eu gosto de usar mais pistola Essa pistola aqui que eu gosto, ó Pistola metralhadora Eu gosto muito dela porque é muito bom pra você dar headshot, ó Como eu falei, esse serviço aqui é liberado a partir do level 1 O que a gente vai fazer Vou tirar um print aqui Aqui, galera, é só a gente matar os carinhas, ó Bem simples Tem um aqui próximo Como eu falei, eu gosto de usar essa pistola Por causa que eu dou muito headshot É muito boa Mas se você tiver um carro brindado É bom você vir com um carro brindado Caso não tenha, você pode vir Você pode vir com qualquer carro E caso você não tenha carro, galera Você pode pegar a couve aqui, ó Nessas bordas daqui, ó E ficar atirando daqui, tá vendo? Você pode atirar daqui Ou você pode pegar a couve de qualquer lado desses aqui, ó Você pode pegar daqui também Simplesmente atirando os caras, tá vendo? O motor de carro Eu vou pegar o carro agora E vou encostar mais nos caras Vou colar mais neles Isso aqui é bem simples de você fazer Tem muito segredo Como eu falei, você pode usar qualquer tipo de arma Mas é bom você colocar o carro assim de lado, ó Que você fica tipo escondido atrás do carro Vou usar... Não tem o lanche também Faltam um E-2 Eita, tô quase morrendo Faltam um E-2, cara Vou matar esse cara aqui Se não me engano, falta um que tá atrás da... Do furgão ali, ó Ele vai botar a cara e eu vou matar ele Eu vou esperar a minha vida Encher a minha vida aqui, ó Tava no vermelho Ele dá a cara... Vou colocar certo ele Pronto Se não me engano, eu matei tudo Se não estou enganado, eu matei todo mundo Outra coisa Se você é uma pessoa que tá iniciando no GTA É muito importante você pegar o dinheirinho que fica no chão, tá vendo? Pegar as munição Pegar as armas Essas armas, galera Dá pra você usar na sessão que você tá Você só não vai poder usar essas armas que você pega no chão A partir do momento que você fechar o jogo Eu vou ficar trocando de sessão, entendeu? Mas enquanto você estiver na sessão Você pode usar as armas dos caras E é muito importante você pegar o dinheiro que fica no chão Hoje em dia a galera vai falar Ah, Gadosh, mas o dinheiro que fica no chão é muito pouco Pra quem já tá há muito tempo no jogo, galera, é pouco Mas pra quem tá começando Qualquer dinheiro é bom, né? Pegou a metafetamina do Gerard Agora a gente vai precisar vir até aqui, galera Vamos precisar vir até a casa do Gerard Então eu vou dar mais outro cortezinho no vídeo, galera Pra não ficar longo É só a gente ir até lá E assim que eu chegar lá eu volto com vocês de novo Bom, galera, voltei Passei até da casa do Gerard Chegaram aqui na casa do Gerard Gerard, galera, é só entregar a metafetamina Mas como eu falei pra você Você tem que ficar no mínimo, no mínimo Doze minutos A partir do momento que você iniciou o serviço A partir do momento que você iniciou o serviço Você tem que ficar no mínimo Doze minutos no serviço Na missão Pra poder você entregar A metafetamina aqui pro Gerard, beleza? Caso você não tenha completado doze minutos ainda É bom você ficar Esperar um pouquinho aqui Depois você vai lá e entrega Eu tô olhando aqui no PC Eu já tenho praticamente mais de doze minutos Que eu iniciei o serviço Por isso que eu vou entregar pra ele agora E aí eu vou ganhar o máximo de dinheiro Pegamos aqui Vou entregar pra ele Aí, missão concluída E a gente ganhou, galera Trinta e seis mil setecentos e vinte Um serviço muito fácil Pra você que tá iniciando Pra você que já tem muita grana Tem outro serviço melhor Mas pra você que tá começando Esse serviço aqui é um serviço muito bom Principalmente a semana que tá pagando Doze vezes dinheiro e doze vezes RP Então dá pra você ganhar muito dinheiro E dá pra você ganhar muito RP, galera Praticamente você pode ficar repetindo Quantas vezes você quiser E é uma forma bem fácil de você Fazer grana aqui no GTA 5 Online Fechou? Então, galera Se gostou do vídeo Deixa aquele likezão Se não for inscrito no canal Não se esquece de se inscrever Se quiser que eu trago mais emissão Com certeza eu vou trazer mais emissão amanhã Dessas aqui que tá pagando em dobro Deixa aqui nos comentários E deixa aqui nos comentários Também o que você achou Lembrando a vocês Que eu faço live lá na plataforma roxa Todos os dias A partir das 4 horas da tarde Beleza? Um abraço Até o próximo Espero que tenham gostado E valeu Até a próxima E valeu